Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo beleza? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de terça-feira, 23 de março de 2021. Vamos lá, Jéssica! Barraqueiros, comerciantes e organizadores de eventos reivindicam o direito de trabalhar durante o período de restrições no Rio. Prefeituras do Rio e Niterói anunciam restrições, mas duas dão esperança. Confira o que muda! Rede privada do Rio pode sofrer falta de medicamentos para intubação nesta semana, disse o diretor da AERJ. AERJ, com H, tá? A, H, E, R, C, R, J, R, J, R, J. Castro, rebate paz! Não vai ser feriado de folia, vai ser um feriado das pessoas em casa. Rio atinge o maior número de pessoas internadas ao mesmo tempo em leitos de UTI, afirma a saúde. Especialistas apontam equívocas na ameaça do governo em exercícios de recorrer à justiça contra restrições municipais. Morte de policial em Realengo pode ter sido o queima de arquivo. AERJ vota nesta terça-feira projeto do governo que cria super feriado no Rio. Nova interventor do BRT responde o processo com improbidade administrativa. E isso aqui não viu, tá, gente? Homens armados entram em unidades de saúde e roubam doses de vacina. AstraZeneca defende sua vacina após testes. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, Prefeitura do Rio, proíbe jogos em estágios na cidade a partir de sexta-feira. Arthur recebe críticas à imprensa italiana após falha em derrota da Juventus. Após se aproximar do Vasco, Wellington Nen é anunciado pelo Fortaleza. Federação Paulista negocia a rodada dupla com Palmeiras e Corinthians em Nova Redonda. Representantes de Canus se encontram com o presidente do Internação Alto de Porto Alegre. Presidente de Botafogo revela a proposta do Cuiabá e mais dois clubes por Le Caros. Na coluna Gaza. Só não vê quem não quer, diz Arthur Aguiar, sobrevolta com Maíra Carta. Caio acha que Rodolfo será eliminado. Muito pesado. Fábio Assunção faz acordo com o segurador e parcela a dívida de indignação. Modelo processa a plataforma de locação de imóveis após ataque de cão. Paulo Gustavo é entubado e médicos fazem corrente de oração. Covil de 19. Padre Fábio de Melo desabafa a posse de sua mãe ser entubada. Me desculpe. Filha de Gretchen, se separa de jogador de futebol. Ele agora vive a vida dele e eu a minha. BBB. Caio e Sars se queimam com Juliette em noite protagonizada por Ju. Na coluna no WhatsApp de Saídas da Saúde. Pazuello. Será que exagerou o total de vacinação contra o Covid-19? E ainda. Será que vídeo que atribui gravação em hospital a teatro de Covid-19 no Ceará é verdadeiro? Será que foto que mostro vendo os Pernambuco sem máscara em comemoração é recente? É deste ano? Será? Vamos saber ao longo do JA. No Sakizarro, milhares de aranhas tentam escapar de enchente na Austrália. E ao de mando do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. Se o André não me começa, agora. Amanco Vavin Ei, vocês viram que agora a Amanco, referência em tubos e conexões no Brasil e América Latina, está se conectando com a Vavin, empresa global de soluções inovadoras para obras? Estão conectando experiência local com soluções internacionais. A sua criatividade com inovações de fora. A confiança de quem te conhece com soluções mais sustentáveis. A Amanco Vavin, conectando o melhor do mundo com sua vida. A Amanco Vavin O Big tem de tudo para a magia da Páscoa acontecer. O Big, barato, vento Big Amo, amo, adoro nossa pegação Mas quero mais, quero mais, mais emoção Algo que nos deixe mais quente Que refresque e derreta na minha boca Explode essa sensação Com Valda Friends Eu quero mais eu e você Valda Friends Pra refrescar em um, dois, três Com Valda Friends Vou te beijar sempre outra vez Valda Friends Mais que amigos, friends Em cada canto desse meu país Tem brasileiro forte Tem a saudade que aperta vez enquanto o coração Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte O Brasil tá preparado Pra ser todo imunizado Em cada canto desse meu país Terá proteção Somos um Brasil Somos uma só na ação Em cada canto desse meu país Terá proteção As vacinas aprovadas pela Anvisa Já estão sendo distribuídas em todo o Brasil Elas são um direito à saúde Juntos, vamos cuidar uns dos outros Brasil imunizado Somos uma só nação Gente, de todo jeito Muito respeito Isso é com a gente É gente como a gente Que se entende, que se ama Isso minha gente A gente Pernambucana A gente tá junto Para o que der O que vier A gente com você Isso é certo E quer saber Pode contar Sempre com a gente A gente é Pernambucana Pegando canas Embeleze Sempre linda Sempre eu Novex Sempre novo Sempre liberado Se joga É vegano Quem curte Resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda Forte Empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado Cacheada E você aí É você mesmo Que está Me assistindo Já deu seu like Bem gostoso Não cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais Meus meios de comunicação Certo Já conhece o canal André Amorim Não Anota aí Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo Canal André Amorim Simples assim Já deu uma Badalada no sininho Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom E agora As notícias Por favor Muito bem Voltamos Agora com as notícias Para você Aqui Voltamos agora Com as notícias Para você Aqui no canal André Amorim Homens armados Embadem unidades de saúde E roubam doses da vacina Contra Covid-19 Até o momento Nenhum suspeito Do crime foi preso Na manhã Desta segunda-feira Dia 22 Por volta das 11 da manhã Homens armados Com metralhadoras Invadiam a unidade básica De saúde De Ponta Negra Os anos Fus de Natal E Rio Grande do Norte E roubaram entre 20 A 40 doses da vacina Contra o novo Chornavajos Um funcionário Foi heredido Por os criminosos E teve seu telefone Roubado As informações Foram apuradas Pelo UOL De acordo com as Secretarias de Segurança Pública E da Defesa Social CESED A Polícia Militar E a Guarda Civil Estão envolvidas Nas investigações Do caso E até o momento Ninguém foi preso Segundo a CESED Os homens Estavam rondando A unidade de saúde E a direção Ligou para a Guarda Municipal Porém Depois que a equipe Se ocupou Pois teve de atender Uma ocorrência E foi neste momento Que o grupo Se aproveitou E invadiu A unidade de saúde Cerca de 4 homens Participaram do crime E se dividiram Em dúvidas Uma foi deixada Do lado de fora Para dar cobertura Ao assalto Ao entrar Dose em cada frasco A direção A direção A unidade de saúde Relata Que os homens Só levaram Dose da vacina A CESED Conta Que os criminosos Sabiam Que lá Havia a dose Da vacina Coronavac E ressalta Que a Polícia Civil Vai apoiar o caso O Rio Grande do Norte Tem cerca de 183.907 pessoas Infectadas pelo vírus E 1.145 óculos Pela Covid De 19 AstraZeneca Defende Sua vacina Anti-Covilde Após testes Bem sucedidos Diversos países europeus E de outras partes Do mundo Suspenderam A distribuição Limunizante Na semana passada Por conta De casos isolados De coágulos Sanguíneos O laboratório AstraZeneca Defendeu Nesta segunda-feira Dia 22 Sua vacina Anti-Covilde Rejeitada Por partes Da Europa Afirmando Que tem Uma eficácia De 100% Para prevenir As formas Grátis Da doença E não aumenta O risco De coágulos Sanguíneos Após testes Clínicos Realizados Nos Estados Unidos Essa vacina Mais barata E fácil De armazenar Do que Muitas De suas concorrentes Mas Se o uso Foi questionado Quando vários Países europeus De outras partes Do mundo Suspenderam Sua distribuição A semana passada Por casos Isolados De coágulos Sanguíneos As campanhas De vacinação São vistas Como fundamentais Na luta Para acabar Com uma pandememia Que deixa Mais de 2,7 milhões De mortos Desde que surgiu Na China No final de 2019 Também São um caminho Mais provável Para acabar Com os confinamentos E as restrições Que continuam paralisando As economias Dos países E que geram Como em várias cidades Europeias Neste fim de semana Protestos De cidadãos Fartos Das medidas Restritivas A agência Reguladora Europeia E a Organização Mundial da Saúde A OMS Afirmaram Que a injeção Da vacina Desenvolvida Pela angústia A AstraZeneca Em parceria Com a Universidade De Oxford É segura E que não há evidência De riscos Sobre a formação De coágulos Ambos Os anúncios Levaram a França E a Alemanha A retomar As vacinações A confiança E eficaz Para prevenir A COVID-19 Sintomática Na população E em 100% Para evitar As formas graves Da doença E a hospitalização Além de não aumentar Os riscos De coágulos E os sanguíneos É 80% Conduziram A vacinação Na Holanda Na Áustria E na Bélgica Em Marsella Na França Cerca de 6.500 pessoas Em sua maioria Jovem E sem máscara Participaram De um desfile De carnaval Desafiando a proibição As aglomerações Neste porto francês No Mediterrâneo Nada justifica Arruinarmos Nossos esforços Coletivos Para manter O vírus Sob controle Diz o prefeito De Marsella Benoit Payan Que afirmou Estar indignado Com o evento As autoridades Indianas Enfrentam Um desafio Ainda maior Diante da celebração Durante um mês De um festival Hindu Que atraiu Mais de 3 milhões De peregrinos Em um dia Neste mês Na reta final Apesar da distribuição As vacinas A terceira onda De Covid-19 Continua implacável Com uma aceleração Dos contágios Na semana passada A média Foi de 465.300 Novos casos Por dia No mundo Com exceção Da África E do Oriente Médio Todas as regiões Registraram aumentos Ásia Normalmente 34% Europa Aumento De 18% Estados Unidos Aumento De 15% E América Latina E Caribe Aumento De 5% Alemanha Motou Da economia Europeia Se prepara Para prolongar As restrições E endurecer Um confinamento Parcial Até abril Segundo Um rascunho Do plano Ao qual A AFP Teve acesso No Brasil Um segundo país Com mais mortes Atrás dos Estados Unidos Com 294 mil e 42 mortes E mais de 11,9 milhões De casos O Rio de Janeiro Decidiu fechar Suas praias Neste fim de semana Enquanto São Paulo Implementou restrições E mais tempo Antecipou feriados Já o presidente Da vizinha Venezuela Nicolás Maduro Ordenou prolongar O confinamento Durante a Semana Santa Para afriar O avanço Da variante Brasileira De jornada Ainda assim Os políticos E os laboratórios Continuam apresentando Perspectivas As otimistas O órgão Por trás Da vacina Russa Sputnik Anunciou nesta Segunda-feira Um acordo Com o grupo Farmacêutico Indiano Vitropiotec Para produzir 200 milhões De doses O comissário Europeu Thierry Britton Surge Em todo o continente Pode ter imunidade Até 14 de julho Estamos na reta final As vacinas Estão chegando Diz ele Em meio A uma ofensiva Da União Europeia Devido aos atrasos Da AstraZeneca Na entrega De suas donas Muito bem Você pode acompanhar As minhas redes sociais No canto esquerdo Da tela Viu No facebook Na minha fanpage André Amorim Traço Frase do dia No tiktok Arroba André.amorim Lembrando que Amorim com M de mamãe No twitter Arroba André Luiz Amorim Meu Luiz com S E meu Amorim com M de mamãe Final Final E E no meu Instagram Arroba Canal André Amorim Lembrando que Canal André Amorim Lembrando que Meu Amorim É com M de mamãe No final Tá certo Então vamos continuar com as notícias Prefeituras do Rio Os prefeitos do Rio Eu tenho muita convicção de que os prefeitos são aqueles que estão mais próximos das pessoas Ninguém aqui é alarmista Se dependesse de determinados setores Ah Viu do Pais falando Eu tenho muita convicção de que os prefeitos são aqueles que estão mais próximos das pessoas Ninguém aqui é alarmista Se dependesse de determinados setores as pras estariam fechadas desde janeiro E se dependesse de outros setores não fecharíamos nada E se todas as nossas medidas são para a preservação de vidas A gente fez de tudo para não tomar essas medidas Mas elas são necessárias Afirmou Pais Os decretos municipais do Rio de Niterói com as novas medidas que serão publicadas nesta terça-feira São, segundo Israel, uma combinação de ações acordadas entre as duas cidades Nossas cidades não são ilhas E elas sofrem da ação e da falta de ações de cidades vizinhas Diz o prefeito de Niterói O secretário de Saúde do Rio, Daniel Sorãs Informou que as medidas adotadas têm o objetivo de salvar vidas A gente tem quase 670 pessoas esperando na fila de um leito A taxa de ocupação de leito de UTI está próxima de 100% A gente sabe que são medidas muito duas Mas são medidas essenciais para salvar a vida das pessoas Se essas medidas forem tomadas agora, elas poderão salvar muitas vidas Isso é muito diferente e rápido do que vivemos no ano passado Queremos reduzir a velocidade de transmissão e evitar um colapso Foi feito um acordo consensual olhando para a ciência Diz o secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro e Rodrigo Oliveira Eduardo Paes comunicou que o feriado decretado não antecipa feriados nacionais e municipais E alertou que não são 10 dias de deslação Eu não chamaria nem de feriado Chamaria de medidas de preservação da vida Que iria pedir para os cariocas Que iria pedir para os cariocas Isso vale para os niterienses também Niterienses também Não achem que é momento de feriado ou um super feriado Porque quem ficar indo para outras cidades do estado A região dos lagos, região serrana Vai estar contribuindo para que a vida dessas cidades piore Não há momento para organizar viagens de 10 dias Não estamos em feriado de lazer Durante o período dos novos decretos Estão autorizados a funcionar apenas serviços essenciais Bair, restaurantes Bair, lanchonetes e restaurantes Só poderão funcionar no esquema drive-thru ou entregue Contudo, a campanha de vacinação contra a doença não será interrompida Confira Não poderão funcionar Shoppings, ou melhor Lojas de comércio não essencial Shoppings Bair, lanchonetes e restaurantes Só podem funcionar no esquema drive-thru Ou entrega Boates Danceterias Museus Galerias Bibliotecas Academia de ginástica Salões de cabeleireiro Clubes Quiosques Partes de diversão Escolas Universidades Creches Eventos esportivos Incluindo jogos de futebol E permanência nas praias Exceto atividades físicas individuais Poderão funcionar Supermercado Farmácia Transporte Comércio atacadista Pet shop Lojas de material de construção Locação de carros Serviços funerários Bancos Serviços médicos Mecânicas e lojas de auto-peças Hotelaria com serviço de alimentação Restrito a hóspedes Igrejas com limitações de pessoas E postos de combustíveis Rede de solidariedade Doente coletivo, Eduardo Paes afirmou Que o município do Rio irá ajudar financeiramente As ambulâncias da cidade A gente precisa cuidar da vida do próximo É hora de novo de mostrar solidariedade É hora de estender a mão Disse O prefeito do Rio também pediu que as pessoas ajudem o comércio local Durante o período de dez dias de feriado decretado O que eu quero dizer aos atores econômicos Nós entendemos as angústias de vocês Divergências entre lideranças Na manhã de domingo, dia 19 Paes e Grael se reuniram com Cláudio Castro Para discutir novas medidas Mas nenhuma decisão foi tomada O governo do exercício quer permitir o funcionamento de bares e restaurantes E fechar apenas as escolas Já os prefeitos decidiram aplicar restrições mais duras Ao funcionamento de serviços não essenciais O infectologista Alberto Gebabo Que também estava na reunião Confirmou que as medidas tomadas pelas prefeituras Não vão de encontro das determinações de Castro Daniel Becker explicou Que foi um consenso entre todos os membros do comitê E sugerir fortemente o lockdown em ambos os municípios Estamos acontindo precipícios da situação de colapso E isso não é grave em relação a quem tem Covid É grave para todo mundo que precisar de atendimento médico em um hospital Disse Segundo Becker Há risco imunente de falta de insumos Principalmente para intubação de paciência em UTI Troca de farmas Na tarde desta segunda-feira Eduardo Paes se reuniu Se referiu às medidas sugeridas pelo Gando Em exercício de escolas e Castro Como Castro Folia Paes e Castro têm visões diferentes De como as medidas devem ser aplicadas Ao lado do prefeito do interior Axel Grael É a favor de restrições mais duras Como o fechamento do comércio não essencial Castro, no entanto, tende a apoiar medidas mais brandas Permitindo a abertura de bares e restaurantes E fechando apenas as escolas As medidas que nós estamos tomando Têm muita convergência com as medidas propostas pelo governador Mas Nós consideramos que as medidas propostas pelo Estado Não são suficientes neste momento Para a situação das nossas cidades Por isso Nós fomos além Nas medidas restritivas Afirma o Grael Eu respeito a visão dele O governador Discordo Mas respeito O único problema É que ela De certa maneira Impacta a vida dos munícipes E dos munícipes Do Axel também Afirmou Paes Na coletiva de pressa A divergência pública Entre prefeito e governo É a primeira Desde que Paes Assumiu o mandato em janeiro A época Paes e Castro Eram alinhados Nas estratégias de combate A panda em janeiro Ambos defendiam Que o lockdown Era uma ideia descartada Naquele momento E focada Na abertura de leis Na rede pública Em um encontro Castro admitiu Que um de seus primeiros Valsos na vida política Foi em Eduardo Paes Para a vereadora Em 1996 Vai ver Então Tudo pode acontecer Barra que os comerciantes E organizadores de eventos Reivindicam O direito de trabalhar Durante o período De restrições Centenas de manifestantes Se reúnem Na Praça Nossa Senhora da Paz Em Ipanema Desde as 4h30 da tarde Desta segunda-feira PM e Guarda Municipal Estão no local Centenas de barraqueiros Comerciantes de bais E restaurantes Quiosqueiros E organizadores de eventos E festas Protestam Desde as 4h30 da tarde Desta segunda-feira De 22h Na Praça Nossa Senhora da Paz Contra as medidas De restrições Mais severas Que a cidade do Rio Vai adotar A partir dos próximos dias Os barraqueiros Ficaram impedidos De trabalhar Nas areias Das praias Durante todo O final de semana Os organizadores de eventos Estão proibidos De realizar festas Já os bais E restaurantes Poderam funcionar Seguindo algumas regras Manifestantes Carregaram cartazes E faixas Com os desejos Não somos ilegais Queremos trabalhar Dudu Você é covarde Um dos organizadores de eventos Afirmou que toda a classe Envolvida no protesto Vai retornar para as ruas Cada prefeitura do Rio Continue com as proibições Mais severas A gente não vai parar Se fechar praia Quiosque Restaurante Nós vamos para a rua Disse o manifestante Equipes do vigésimo Não Desculpa Equipes do segundo Batalhão de Polícia Militar Em Botafogo E a Guarda Municipal Estão no local de protesto Para controlar a situação Segundo os representantes Da classe dos barraqueiros Eles foram surpreendidos Com o decreto anunciado Na última quinta-feira Dia 18 Pelo prefeito Eduardo Paes De acordo com eles Havia um acordo Com a prefeitura do Rio Para trabalharem Até as 5 horas da tarde No decreto atual Barraqueiros Não podem trabalhar Em nenhum horário Já que as praias Seguem fechadas Nós queremos a praia aberta Para que possamos trabalhar Queremos continuar Do jeito que estava indo No horário Até as 5 da tarde Atualmente A maioria dos barraqueiros Trabalham com metade Do material Pois não tem movimento Para vender muito Explica o barraqueiro Márcio Oliver De 58 anos Um dos primeiros A chegar Para iniciar o protesto A barraqueira Maria Geliene Mais conhecida Como Judá Barraca 89 De 45 anos Reclama As contas Não param chegar E se não trabalharmos Vamos passar fome Conta ela Que relata Ter muitos colegas De profissão Adquirindo doenças mentais Pela ausência De renda mensal O prefeito Eduardo Paes Comentou em entrevista Coletiva na última Sextratégia 19 Que para ajudar Na economia da cidade Ele tenta no congresso A derrubada De um veto presidencial Que adiaria o pagamento De 500 milhões de reais Em dívidas A instituições Financeiras Internacionais O que daria Um alívio Com isso O prefeito lembrou Que a cidade Chegou a um nível De desemprego alto E que os mais pobres Sofrem em momentos De inscrições Às atividades econômicas Por isso Sugeriu que o Carioca Volte a organizar Reis de solidariedade Como as que foram estabelecidas No início da pandemia Rede privada do Rio Pode sofrer falta de medicamentos Para a intubação Nesta semana Diz o diretor da AERJ Segundo o diretor Da Associação dos Hospitais Do Rio de Janeiro AERJ Graxo Alvim A preocupação De que medicamentos Como anestésicos Bloqueadores Neuromusculares E drogas Para a manutenção Do coma Induzidos Se esgotem Ainda nesta semana O Rio de Janeiro Também começa A se preocupar Com o abastecimento De oxigênio E medicamentos Para o tratamento De Covid-19 Que já afligia Outros estados Segundo o diretor Da Associação dos Hospitais Do Rio de Janeiro AERJ Graxo Alvim A preocupação De que medicamentos Como anestésicos Bloqueadores Neuromusculares E drogas Para a manutenção Do coma Induzidos Se esgotem Ainda nesta semana Temos um problema sério Na entrega de oxigênio E medicamentos Medicamento pode faltar Esta semana A Associação Nacional De Hospitais Privados A NAP Mandou uma carta Dizendo que os estoques De alguns medicamentos Só dariam até amanhã A gente precisa que chegue Anastésicos Para pacientes De Covid-19 O oxigênio Tem um problema De logística De entrega Mas no Rio de Janeiro O consumo Não está tão alto Ainda temos De como abrir Novos leitos Mas sofrem Com a ocupação Total de leitos Várias cidades Da região dos lagos Da região serrana De volta redonda Que acaba recebendo pacientes De São Paulo A capital do Rio Está com 88% Da rede privada Para Covid-19 Ocupada O Rio de Janeiro Está recebendo pacientes De outras regiões Do estado E do país A população De classes A e B Que tem convênio Vem para o Rio Segundo Alvinho Os municípios De Intelaia E São Gonçalo São os que estão Com a rede privada Menos saturados Do estado Na rede SUS Da cidade do Rio Os leitos de UTI Estão com 93% De ocupação Já os de enfermaria Covid-19 Estão com 84% Castro rebate paz Não vai ser feriado De folia Vai ser um feriado Das pessoas Em casa Mais cedo O prefeito do Rio Criticou a falta De medidas mais duras Por parte do governo Do estado do Rio Durante feriados De 10 dias Após ser criticado Pelo prefeito do Rio Eduardo Paes Do DEM Governador do Rio Cláudio Castro O PSC Declarou que adotará Medidas para que O superferiado De 10 dias Seja efetivo No combate Ao contágio Da Covid-19 Não tenho dúvida De que não vai ser Um feriado de folia Vai ser um feriado Das pessoas em casa Disse o governador Em exercício Durante visita a cabo frio Na região dos lagos Do Rio As multas São pesadíssimas Para quem descumprir Diferente de Equestos Que foram feitos Sem multa Sem nada Desta vez A multa Será pesadíssima E as nossas Forças de segurança Vão estar nas ruas Mas duas Mas duas Como fechamento E escreveu De 150 mil Paes assumir Não me lembro De 10 dias A Secretaria de Estado de Saúde do Rio, SES, informou que registrou até esta segunda-feira, de 22, 623.460 casos confirmados e 35.131 óbitos por chão a lavar no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.469 novos casos e 49 mortos. Entre os casos confirmados, 580.583 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, UTI para Covid-19, é de 84,6%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 65,9%. Especialistas apontam equívoco na ameaça do governo em exercícios de recorrer à justiça contra restrições municipais. Prefeitos do Rio e de Interói anunciaram medidas mais duras para conter o No Show of Rights. Especialistas apontam que a ameaça do governo em exercício, Cláudio Castro, PSC, de Ajustiça, para recorrer aos ecrãs das prefeituras do Rio e de Interói, é equivocada. Na tarde desta segunda-feira, os prefeitos Eduardo Paes do DEM e Axel Graal do PDT anunciaram restrições mais duras a partir desta sexta-feira, com o funcionamento de apenas serviços considerados essenciais. Durante o período, bares, lanchonetes e restaurantes só poderão funcionar no esquema drive-thru ou entrega. As restrições vão na contramão do estabelecido pelo governo estadual, que derretou um superfeiadão de dez dias, sem o fechamento de shoppings, bares e restaurantes. Mestre em direito por Harvard e professor de direito administrativo da Fundação de Cúlio Vargas, FGP, o advogado Álvaro Jorge explicou que o Supremo Tribunal Federal, STF, entende que é de competência das prefeituras legislar sobre o funcionamento local. A impressão que dá é de que o governador está equivocado em entender que ele poderia mais que os prefeitos. Os prefeitos têm a capacidade de combater a panda emia, tanto quanto o governador. O ideal é que isso seja um regramento harmônico. Mas, no caso de diferença entre as decisões, o que está tratado pela regra do Estado e pela regra do município, falando especificamente sobre coisas de interesse local, a competência do município. Portanto, não parece fazer muito sentido a ameaça do governador de ir ao judiciário, analisando. O professor argumentou que as decisões municipais são apoiadas em dados dos comitês científicos locais, que analisaram a progressão do número de casos de Covid-19. O prefeito tem um limite do que pode fazer, e o limite dele está baseado em um interesse local. Aqui é interesse local, mais evidências científicas. O que vai se discutir é uma medida adequada, tendo apoio científico para isso, porque no fim do dia você está restringindo o direito de comercializar livremente para promover o direito à saúde, afirmou. Pós-doutor em Direito pela Universidade de Oxford e professor de Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, o advogado Luiz Cláudio Araújo, também entende que os municípios têm competência constitucional para combater a panda. Dessa maneira, não competiria ao Poder Executivo Estadual ou Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos municipais, que no exercício de suas competências constitucionais em nome dos seus territórios, adotaram ou venham a adotar importantes medidas restritivas que são reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS, e de vários estudos técnicos e científicos, argumentou. Durante a coletiva de imprensa para o anúncio das novas restrições no Rio, Eduardo Paes comentou a ameaça do governador em exercício. Quando você faz um feiado e deixa tudo funcionando, as pessoas não vão entender uma mensagem de restrições. É quase um gatilho. Feiado, tem o bar, o restaurante e o shopping. Vamos nos divertir. Isso é um gatilho muito ruim. Ele disse o prefeito que continuou. Em relação às medidas tomadas pelas prefeituras, elas estão dentro da lei, da norma constitucional, das autonomias dos entes da federação. E eu tenho certeza de que não vai haver qualquer contestação efetiva em relação a essas medidas. Na tarde desta segunda-feira, Eduardo Paes se reuniu às medidas sugeridas pelo governador em exercício, Cláudio Castro, como Castro Fulia. Paes e Castro têm visões diferentes de como as medidas devem ser aplicadas ao lado do prefeitinho interior, Axel Grael, que é a favor de restrições mais duas, como o fechamento do comércio não essencial. Castro, no entanto, tende a apoiar medidas mais brandas, permitindo aberturas de bares e restaurantes e fechando apenas as escolas. Paes afirmou que o município do Rio irá ajudar financeiramente os ambulantes da cidade. É hora de novo de mostrar solidariedade, é hora de estender a mão, disse. Na madrugada de domingo, dia 19, Paes e Grael se reuniram com Cláudio Castro para discutir novas medidas, mas nenhuma decisão foi tomada. O governador em exercício quer permitir o funcionamento de bares e restaurantes e fechar apenas as escolas. Já os prefeitos decidiram aplicar restrições mais duas ao funcionamento de serviços não essenciais. Morte de policial em Realengo pode ter sido queima de arquivo. O coordenador do GAEC, o promotor Bruno Gangoni, diz que o assassinato às vésperas da Operação Gárgula é desconfiável. PM era um dos alvos e estava comandado de prisão expedida. A morte do 2º sargento da Polícia Militar, Luiz Carlos Felipe Martins, no último sábado, dia 20, pode ter ocorrido por queima de arquivo. Para o promotor Bruno Gangoni, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, no Ministério Público do Rio, tudo leva a crer que a execução tenha sido planejada. A característica da execução parece ser queima de arquivo. Não tem como afirmar, mas às vésperas de uma operação como essa, acontece uma coisa assim. É desconfiável. Tudo leva a crer que pode sim ter sido uma queima de arquivo. Um policial militar que estava há mais de 20 anos na corporação é um dos alvos da Operação Gárgula, realizada nesta segunda-feira dia 22, para prender um grupo ligado ao miliciano e ex-capitão do BOP, Adriano da Nóbrega, morto em fevereiro, no ano passado, na Bahia. Segundo o Ministério Público, o bando, que agora é liderado pela viúva do ex-policial, e é responsável pela lavagem do dinheiro de Adriano da Nóbrega. Júlia Emília Melo Lutufo aparece em documentos do Ministério Público como a responsável pelas finanças do marido. El Daniel Haddad, Bittencourt e Fernandes Leal, um dos laranjos do miliciano, ainda estão fragiles. Já o PM Rodrigo Bittencourt e Fernandes Pereira do Rego foi preso durante a operação. Ele é citado nas investigações como laranja de Adriano. Para o Ministério Público, o policial atua à frente das empresas fantasmas, que emprestam dinheiro com juros abusivos. Uma dessas empresas é a Creditec Negócios Financeiros Limitada, na qual o Rodrigo é sócio. Adriano da Nóbrega e Luiz Carlos Felipe Martins atuavam juntos no grupamento de ações táticas do 16º Batalhão do Político Militar em Olaria. A equipe em que trabalhavam ficou conhecida como a Guarnição do Mal. Os dois amigos foram presos em 2004 pela morte de um guardador de carros, que teria denunciado a atuação da milícia de Adriano no dia anterior. Em 2005, o ex-capitão e o amigo foram homenageados na Alerje pelo então deputado estadual, Flávio Bolsonaro. Desde um preso pela acusação de homicídio, o Nóbrega e Martins receberam a mais alta honraria da Casa Legislativa, a medalha de Tiradentes. Apontado como chefe da milícia na Musema Rio das Pedras, Adriano da Nóbrega foi morto pela polícia em fevereiro do ano passado, escondido no sítio de um vereador PSL na Bahia. Ele também é acusado de comandar um grupo de extermínio que ficou conhecido como Escritório do Crime, que recebia dinheiro para matar. Já o segundo sargento, Luiz Carlos Felipe Martins, foi morto um ano depois do homem. Martins conversava com outro policial militar na porta de casa em Realengo, quando homens armados pararam um carro e efetuaram vários disparos contra ele. A LERJ vota nesta terça-feira, projeto do governo que cria superfeiado no Rio. Proposta será votada em discussão única. Se aprovada, pode ser sancionada na terça-feira, dependendo das notificações que foram feitas no texto. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ vota nesta terça-feira em discussão única. A partir das 14 horas e 5 minutos, o projeto de lei 3.906 de 2021, de autoria do governo estadual, que antecipa os feriados do mês que vem para as seguintes datas. Dias 26 e 31 de março e 1 de abril. A proposta de um superfeiado tem como objetivo diminuir a circulação de pessoas nas ruas em meio ao avanço da pandemia da Covid-19. Na justificativa, o vendo em exercício, Cláudio Castro, PSC, solicita ainda que o texto tramite em regime de urgência. Castro, inclusive, esteve há pouco com o presidente da LERJ, André Ciliano, para entregar o projeto. Se aprovado, deve ser sancionado pelo chefe do Executivo, ainda amanhã, quer dizer, no caso, ainda nesta terça, dia 23, dependendo das modificações que foram feitas no texto pelo Legislativo. É possível que a sanção saia publicada em sessões extraordinárias e já oficiales terça-feira. Apesar da proposta de ter recebido apoio de alguns prefeitos luminenses, como Eduardo Paes, do Rio e Axel Grael Juniteói, por outro lado, o apoio de Castro ao funcionamento de bairros e restaurantes neste período gerou a tristeza. Paes e Grael defendem medidas mais restritivas neste momento. Nesta segunda-feira, inclusive, o prefeito Carioca criticou publicamente o governador em exercício e apelidou a estratégia dele como Castrofolia. Castrofolia, a micaria do governador. Difícilmente, ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas. Escreveu o prefeito no Twitter. Nova interventora do BRT responde o processo por improbidade administrativa. Nova interventora do BRT responde o processo por improbidade administrativa. As ações foram movidas, enquanto Cláudia Cicim ainda é a presidenta da Sete Rio. A nova interventora do BRT, indicada pelo prefeito Eduardo Paes nesta segunda-feira, responde por quatro processos na 15ª Vale de Fazenda Pública, incluindo improbidade administrativa. As ações são referentes ao período em que Cláudia Cicim, de 58 anos, foi presidenta da Sete Rio entre 2006 e 2016. Ela é arquiteta, analista dos sistemas e ingressou na companhia de dinheiria de tráfego do município de 1992, onde ocupou cargo de destaque. Paes afirmou que a intervenção servirá como uma transição até que uma nova elicitação seja concluída e o serviço seja assumido por uma nova elicitação. O objetivo, segundo a prefeitura, é requalificar o sistema BRT e assegurar a continuidade da prestação de serviço. Logo nos primeiros dias da intervenção, está previsto um levantamento técnico da condição atual da frota fora de circulação e uma avaliação dos serviços necessários para a manutenção dos ônibus visando o retorno do maior número possível de articulados. Os planos para essa nova estruturação do consórcio é a reabertura das estações fechadas, melhoria de infraestrutura, reforço à segurança das estações e o combate ao calote. Será realizada ainda uma avaliação periódica das estações para o planejamento e execução de ações conjuntas contra as secretarias. Todo o projeto será coordenado pela Secretaria Municipal de Transportes, SMDR. Questionada sobre os processos administrativos da nova interventora do ERT, a prefeitura informou que Cláudia Cicim já prestou os esclarecimentos e comprovações necessários nos autos do referido processo. E só teve seu nome envolvido por, numa clasião, ser a presidenta da Sete Rio, até porque tais contratos já existiam antes de sua gestão. Os autos questionados pelo processo foram todos provenientes de licitações analisadas pelos órgãos de controle internos e externos, como Controladoria, CODESP, Comissão de Programação e Controle de Despesos do Município e Tribunal de Contas do Município, que sempre entenderam pela legalidade das contratações. A seguir, as notícias das colunas FEC, Futebol Esporte Companhia e Gaza, e ainda, as notícias das colunas Notizap, Destaque Pizarro e a última no J.A. O Jornal André Moinho volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no Canal André Moinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moinho. Simples assim. Tá todo mundo no Mac, e todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero Big Mac com molho extra e piquins extra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? E aí, cara? O que você tá fazendo? Mágica? Mágica é ganhar dinheiro comprando. Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalu. Você compra e parte do valor volta pra você. Baixe agora e aproveite. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FMDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o Guia completo em fmde.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil Aí boneco do piano, manda bala! Até quando tudo tá cinza, a diversão continua. E ó eles lá, o cantor de karaokê, o piadista semi-profissional, o aeromoço que canta rap, o dono de cachorro e skatista, o artista sem plateia. Sabe como a Fanta chama esse pessoal? Galera com mais cores. Isso aí, aquele pessoal que rala pra fazer os outros darem risada. Que vive colorido, come colorido, bebe colorido. Cê sacou, né? Galera com mais cores. Uma galera que se nega a ficar séria. O taxista, que não é só taxista. E qualquer amigo seu que ria alto de verdade quando digita kkkk. É, essa gente também tem prova pra fazer, conta pra pagar. Mas não tem tempo ruim, não. Não, não pra galera com mais cores. E quer saber? A gente precisa de gente com mais cores por aí mesmo. Pra que o cinza nunca ganhe. Fanta. Se tem um lugar que tá com saudade de abraçar, é o estado do Rio de Janeiro. O povo daqui é do abraço apertado. Gostamos mesmo é do calor humano e, de calor, a gente entende. Abraçamos quando encontramos, despedimos, e no gol, é pra lá que a gente corre. Afinal, nascemos abençoados pelos braços dele. E agora chegou a hora. Vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a Covid-19. A vacina é a única forma de nos proteger e devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz. Pode confiar. A vacinação no estado do Rio de Janeiro começou. Informe-se em rj.gov.br barra rioabraça a vacina. Mas peraí, ainda não dá pra comemorar do instinto que a gente gosta. É preciso se proteger e proteger quem você ama. Lave as mãos, use máscara, álcool gel, evite aglomerações. O Rio abraça a vacina. Porque o Rio abraça a vida. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Muito bem, voltei. Agora com as notícias do esporte para você. Prefeitura do Rio proíbe jogos em estágio da cidade a partir de sexta-feira. Campeonato Caioca deve ser, ou melhor, deve ter partidas remanejadas para outros municípios como Volta Redonda, Nova Iguaçu e Bacaxá. Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira que os jogos de futebol na cidade estão vetados a partir da próxima sexta-feira. Com isso, de acordo com o All Esporte, as partidas do Campeonato Caioca devem ser remanejadas para outros municípios do estado. O decreto será publicado nesta terça-feira. A decisão deve valer até o dia 4 de abril. A Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro, Fergie, deve realocar as partidas para outros locais como Volta Redonda, Nova Iguaçu e Bacaxá. A quinta rodada do torneio, que acontecerá nos estágios previstos, começa nesta terça-feira e se encerra na quinta-feira. A sexta rodada já tem início na próxima sexta-feira. Arthur recebe críticas à imprensa italiana após falha em derrota da Juventus. O brasileiro não vive momento positivo no futebol italiano. Arthur da Juventus foi bastante criticado pelas edições dos jornais italianos. Um erro envolvendo o meia gerou o gol da derrota da Vecca Senhora para o Benevento no último domingo pelo Campeonato Italiano. O brasileiro saiu jogando errado, 24 minutos no segundo tempo. Gaique recuperou a bola na área e chutou para marcar o único gol da partida. Arthur, que desastre, nota 4, gol de Gaique aos 69 minutos, originado de um erro incrível na saída de Arthur, escreveu por La Gazeta de los Pogues. No segundo tempo, opta por um passe horizontal, que é proibido nas histórias de futebol. Na verdade, viva uma assistência para Gaique, que escreveu Correa de la Sierra. O Tutos Pogues também falou sobre o meia da seleção. Arthur sem sorte. Arthur, que bagunça. Após se aproximar do Vasco, o Wellington Nem é anunciado pelo Fortaleza. Longe dos gramados desde dezembro de 2019, o atacante chega como uma aposta até o fim do ano. O Fortaleza oficializou na tarde desta segunda-feira o Wellington Nem como novo reforço para o ataque. Aos 29 anos, o atacante estava livre no mercado desde agosto de 2020, quando encerrou o contrato com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e esteve próximo do acerto com o Vasco. O vazamento da negociação melou as tratativas após a repercussão negativa da torcida. Em busca de uma nova guinada na carreira, o Wellington Nem assinou com o Leão do Pice. O Leão do Pice vai até o fim da temporada de 2021. Longe dos gramados desde dezembro de 2019, quando defendeu o Fluminense com um empréstimo no campeonato brasileiro. O atacante foi prejudicado por uma série de lesões na última passagem pelo Brasil. Revelado pelo próprio Fluminense, o Wellington Nem foi negociado e vendido ao Shakhtar Donetsk em 2013. Pelo São Paulo, voltou ao país em 2017, mas não conseguiu repetir as boas atuações da campanha de título brasileiro de 2012. Nuno reforço Fortaleza para a temporada de 2021. O atacante ganhará uma nova chance ao lado de cá, as novas como Lucas Crispim, Robson, Matheus Jussa, Ederson, Daniel Guedes, Iago Pikachu, Gustavo Blanco e Isaac. Federação Paulista negocia rodada dupla com Palmeiras e Corinthians, onde volta a revolta. A aval para realizar os jogos depende do governo do exercício do Rio, Cláudio Castro, e de um acordo entre a Federação Paulista de Futebol e FERG, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A Federação Paulista de Futebol, a FPF, negocia nesta segunda-feira a realização de uma rodada dupla de jogos em volta redonda. O intuito da entidade é realizar as partidas pelo Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras e depois entre Corinthians e Mirasol no estádio Raulinho de Rio de Janeiro. O aval para realizar os jogos depende somente do governo do exercício do Rio, Cláudio Castro, e de um acordo entre a FPF e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERG. Segundo a informação publicada primeiramente pela ESPN e confirmada pelo Estadão, a FPF pretende realizar a rodada dupla ainda nesta terça-feira. A reportagem apolou com a Prefeitura de volta redonda que o estádio foi solicitado para abrir as portas a partir das 13h30 da tarde para a realização das duas partidas. Caso exista a liberação, o primeiro jogo seria realizado às 5h30 da tarde e depois o outro teria início às 9h30 da noite. Os clubes envolvidos já foram notificados dessa possibilidade de jogo e aguardam um comunicado oficial da FPF para viajarem de ônibus até a cidade. Após a Prefeitura de volta redonda liderar a realização da partida, resta agora a liberação do governo do Rio e da FERG para que as duas partidas sejam disputadas. Existe a possibilidade de a rodada dupla ser adiada para a quarta-feira, se não for possível, pelo aval para marcar os compromissos para a terça. Enquanto Prefeitura, já deixamos tudo pronto para que o jogo aconteça. Assim que tiver a liberação do governador e o acordo entre as duas federações estaduais, os jogos poderão ser realizados. Diz o subsecretário municipal de esportes, de volta redonda, Daniel Ferreira. O estadual apurou que na cidade e até mesmo alguns hotéis já foram reservados para receber as delegações e as equipes. Apesar da negociação com a cidade de volta redonda, nesta segunda-feira, a FPF avisou que acataria a decisão do governo estadual de suspender as atividades esportivas coletivas até o dia 30 de março. Em comunicado emitido mais cedo, a entidade se comprometeu a retomar a disputa do campeonato paulista apenas no dia 31, ou seja, apenas ao fim do exercício da fase emergencial. Em mensagem publicada nas redes sociais, o volante Felipe Melo do Palmeiras criticou a possibilidade de a rodada ser transferida para a volta redonda, que é a sua terra natal. Então, em outros estados não tem mais vírus? A gente não pode jogar em São Paulo, mas pode jogar fora de São Paulo? É isso mesmo? Avisem aí para eu levar minha família para lá e escrever no Twitter. Representantes de Canu se encontram com o presidente do Internacional de Porto Alegre. Zagueiro do Botafogo já foi sondado pelo São Paulo e agora pode reforçar o Colorado. Destaque do Botafogo, mesmo com o rebaixamento do clube para a série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Canu tem sido alvo de alguns times da elite. Após a sondagem no São Paulo, é a vez do Internacional de Porto Alegre tentar uma investida pelo defensor dos 23 anos. De acordo com a superagem Tupi, representantes do atleta se encontraram com o presidente do Colorado, Alessandro Barcelos. No entanto, segundo a emissora, apesar da reunião, nenhuma proposta ainda foi formalizada. No mês passado, o alvinegro recusou a proposta do São Paulo para o jogador por considerar a oferta baixa. Em janeiro, o Cusazul, do México, esteve perto de acertar a contratação de Canu, mas a proposta também foi recusada pelo Clube Caioca. O zagueiro tem contrato até dezembro de 2022. O presidente Botafogo revela a proposta do Cuiabá e mais dois clubes por lecaros. do Cuiabá e mais dois clubes por lecaros do ano, que está analisando as ofertas pelos jogadores. O Botafogo segue o processo de reformulação no elenco para a temporada de 2021. Após a contratação de alguns reforços, o alvinegro ainda pensa em negociar alguns atletas do plantel. De acordo com o presidente do César de Melo, em entrevista ao jornal Peuano, ele comeceu, o Clube Caioca tem propostas de três equipes da C.A., dentre elas o Cuiabá, pelo meio da década, que está analisando a saída dos jogadores. Existe o interesse de clubes da C.A., há uma proposta que estamos negociando. O Cuiabá é um desinteressado. Além dele, há mais dois clubes interessados. Mas estamos negociando termos e condições. Do contrário, o Lecaros fica aqui no Botafogo e vai jogar. Tudo está sendo conversado pelo diretor de futebol, Eduardo Freeland. Lecaros é um garoto que tem muito boas condições, disse o presidente do Botafogo. Só não vê quem não quer, diz Arthur Aguiar, sobrevolta com o maior cargo. Ator e cantor ainda agradece quem torceu pela retomada do casamento com o empresário. Esta humilde colunista, a Fábia Oliveira, vinha cantando as pedras de que Maia Cardi e Arthur Aguiar estavam juntos novamente. Foram várias fotos publicadas dos mesmos lugares e datas postadas pelo casal. Pois bem, nesta segunda-feira de 22, o ator e cantor confirmou com todas as letras a reconciliação ao ser questionado por uma seguidora. Nem tudo precisa ser dito com todas as letras e palavras. Quem quiser ver, só não vê quem não quer. Não esperem que tudo seja dito com todas as letras, todas as palavras. Não irá acontecer. A vida está aí para a gente viver e ela está sendo vivida dia a dia. Agora, se você ainda não entendeu, não há nada que eu possa fazer. E para quem torceu e torce, minha gratidão profunda. Com certeza sua energia positiva chegou aqui. Maia e Arthur tiveram uma separação conturbada em junho do ano passado. Ao terminar o casamento, a Musa Fitness disse ter sido traída com mais de 30 mulheres e que viviam como relacionamento a metabúscula. Vai, velho. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. E você pode me acompanhar nas redes sociais, no meu canto esquerdo da terra, viu? No meu Instagram, arroba canal André Amorim. No meu Twitter, arroba André Luiz Amorim. Luiz conhece, Amorim conhece de mamãe. No TikTok, arroba André Amorim. André ponta Amorim, perdão. André ponta Amorim. E no Facebook, na fanpage André Amorim, traço frase do dia. Combinado? Muito bem. Exclusivo de O Dia, na coluna da Fábio Oliveira, Fábio Assunção faz acordo com o segurador e parcela a dívida de indenização. O ator é réu na ação e a dívida da causa por danos materiais e despesas de homenagens advocatistas está em R$ 50,3 mil. Fábio Assunção é réu em uma ação ajuizada por uma seguradora de carros após ter provocado danos materiais a um acidente de trânsito que aconteceu em maio de 2018 em São Paulo. Na ocasião, o condutor do veículo segurado seguia com o carro normalmente pela Alameda Franca, a altura do número 729 no momento em que foi atingido na fraseira pelo carro de Fábio Assunção, uma Land Rover, que, segundo consta nos autos, trafegava em alta velocidade, enquanto o ator apresentava sinais de embriaguez, conforme o ritmo de ocorrência que consta anexado na ação. A seguradora ressarcia o segurado, dono do veículo atingido pelo carro de Fábio, quanto ao conserto do veículo, cujo gasto foi de R$ 32.817,37, já deduzido o valor da franquia. O processo de indenização que a seguradora moveu contra o ator esteve parado por 8 meses, pois entre os meses de fevereiro e outubro de 2020 houve 7 tentativas de citar, todas em endereços diferentes, sendo a maioria em São Paulo. Mães, sem sucesso. Incluindo as despesas de honorários advocatistas, a dívida da causa estava atualizada em R$ 50,3 mil. A seguradora alega que a ação regressiva de cobrança foi necessária, pois, por inúmeras vezes, tentou, sem êxito, acordo extrajudicial para garantir a indenização. Sem contestar a ação, o ator aceitou firmar um acordo com 20% de desconto no valor de R$ 40.248, parcelado em 10 vezes, para ser pago através de boletos bancários. As parcelas de R$ 4.024,80 têm vencimento no dia 15 de cada mês, citando o processo número 14623-48.2020.8.26.0100, suspenso até o cumprimento integral da dívida, com previsão de quitação para setembro de 2021. A juíza Priscila Bittar, Neves Neto, da 36ª Vale Civil de São Paulo, precisou autorizar que uma pesquisa de endereços fosse realizada através dos sistemas Bassenjudi e Renajudi, sendo localizados em nome de Fábio Assunção, um veículo de luz da marca BMW, modelo X6, ano 2014 e um veículo Land Rover Discovery, o mesmo envolvido no acidente de trânsito, a fim de cruzar informações de endereço, mas novamente sem sucesso. Somente após usar advogados do assegurador e identificar em que Fábio Assunção havia ingressado com uma recente ação na mesma comarca, na qual o ator se qualificou como residente em um endereço que ainda não havia sido desvivenciado, é que a citação dele no processo foi possível sendo a mesma assinada e recebida por terceiros, mas ainda assim aceita pela justiça. Exclusivo de um dia, na coluna da Fábio Oliveira, modelo processa a plataforma de locação de imóveis após ataque de cão. Janaína Santucci conta que teve pedaço da boca arrancada pela mordida do animal. A influenciadora Janaína Santucci decidiu processar a plataforma de intermediação de locação Airbnb após ser atacada por um cachorro em um imóvel alugado pela família na Praia do Forte, Vitoral Norte da Bahia, há 15 dias. Ela teve de passar por uma cirurgia às pressas ao ter um pedaço da boca arrancado pelo animal. Foi horrível, foi um pânico muito grande. E eu só lembro dos dentes do cachorro no meu rosto e ver um pedaço da minha boca no chão na piscina. Entrei em pânico e meu marido correu para me levar ao hospital mais próximo. Era um domingo à tarde e, como eu tinha comida e bebido, tive de esperar até a segunda-feira de manhã para operar. Uma dor insuportável, relembra a influenciadora. Eita! Em conversa com a coluna, Janaína conta que se recupera em caso da cirurgia e tem que tomar todos os cuidados pós-operatório para não ficar com marcas ou rosto. Ela revela que seus advogados já entraram em contato com a plataforma. Eles prontificaram de ressarcir os danos materiais. Só que nós decidimos também pedir por danos morais e uma indenização por eu estar parada mais de uma semana. Eu trabalho com imagem, sou uma pessoa pública e não posso alimentar as minhas redes sociais onde eu ganho dinheiro. Não posso ficar assim por conta de uma irresponsabilidade de um aplicativo não ter informado sobre um cachorro na casa e de também não ter cobrado do proprietário um cuidado maior em relação ao animal. Observa! A coluna procurou o Airbnb, que afirmou não ter sido informado sobre nenhuma ação judicial até o momento e que está em contato com a hóspede e os anfitriões no caso mencionado pela reportagem. Os termos de serviço da plataforma incluem regras sobre a presença de animais potencialmente perigosos em uma acumulação e sobre como mantê-los adequadamente em um local seguro. O Airbnb ainda afirma que oferece seguro para cumprir eventuais incidências que ocorram nas estadias e que qualquer usuário, anfitrião ou hóspede que desrespeite as políticas de uso está sujeito às medidas cabíveis, que podem incluir remoção da plataforma, diz a nota da rede de intermediação de locação. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo, Paulo Gustavo é entubado e médicos fazem corrente de oração. Apesar da gravidade, o ator segue estado. Internado por conta da Covid-19, Paulo Gustavo precisou ser entubado na noite do domingo, dia 21, como publicou o jornalista Erlan Baços. A assessoria do ator confirmou em um comunicado que ele precisou de ventilação mecânica. A equipe médica que cuida de Paulo Gustavo no Copa Star, o hospital em que ele segue internado no Rio, fez uma corrente de orações. O humorista é muito crítico pela equipe. Apesar do quadro de Covid, ele estava sempre brincando e dando atenção a todos. Desde o início da semana passada, os médicos estudavam a intubação, mas acreditavam na melhora do ator. Paulo está internado desde o último dia 13. Na noite de domingo, dia 21, por conta da falta de ar, a equipe achou que a intubação seria o melhor a ser feita. O ator está sendo cuidado com uma equipe restrita. O pontuário dele tem senha para que outros profissionais da unidade não tenham acesso às informações. Mesmo assim, a coluna descobriu que, apesar de entubado, Paulo Gustavo segue estado. Essa colunista se junta aos atores, fãs e médicos de Paulo Gustavo na corrente de oração. Confira abaixo do comunicado oficial da assessoria de imprensa do ator. A assessoria do ator, Paulo Gustavo, confirma por meio desse comunicado que o ator, em plena consciência de seu estado, necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva para se tratar de forma mais segura. Todas as medidas de segurança que estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanecem confiança em sua plena recuperação. A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação. Padre Fábio de Mello em desabafo após sua mãe ser entubada. Me desolou. Dona Ana Maria está internada desde o último dia 15. Em um desabafo na noite deste domingo, dia 21, nas redes sociais, Padre Fábio de Mello deu uma triste notícia aos fãs. Sua mãe, Dona Ana Maria, precisou ser entubada na UTI por conta do tratamento contra Covid-19. Ela segue internada desde o último dia 15. A minha mãe continuando na sua luta, bravamente, resistindo e suportando. Ontem, quer dizer, no caso, no momento da... Um dia antes do momento do pouso, ela precisou entrar na respiração artificial. Em um primeiro momento, isso me desolou muito. Parece que a gente encara isso como uma sentença de morte. Mas não. Hoje, mais rústico, mais tranquilo. Eu sei o que é melhor para ela. Disse o Padre dos Espãos. O religioso falou ainda que a mãe está com uma inflamação severa nos pulmões. E a entubação é a melhor forma de tratar esse problema. Os médicos estão confiantes. E nós também. Saber que ela está sendo bem cuidada e que estamos dando a oportunidade para ela sair disso, o que, lamentavelmente, muitas pessoas não podem fazer. Estou bem. Estou em paz. Estou muito melhor do que estava esses dias. Vamos seguir a vida enquanto ela está dormindo. E o seu organismo, no tanto, ela se perde tudo isso. Concluiu o Padre Fábio de Mello. Dona Ana chegou a tomar a primeira dose da vacina no último dia 4. No entanto, o Padre Fábio diz que ela foi contaminada dias antes de ser vacinada. Nem imaginávamos que já era tarde. 4 dias antes de ser vacinada, minha mãe precisou ser hospitalizada. Minha sobrinha, Cristiane Casco, a acompanhou. Ficaram um pouco mais de 24 horas no hospital. Dois dias depois do dia da vacina, a Cris começou a ter sintomas. Fez o teste e deu positivo. Testamos minha mãe, mas deu negativo. Retiramos ela da casa, isolamos, tomamos todas as providências. Mas, anteontem, minha mãe começou a ter um pigarro. Por precaução, fizemos o teste e recebemos a pior notícia. Ela está com Covid. Hoje, logo cedo, é o momento da postagem, né? Logo cedo, precisou ser hospitalizado. Na coluna da Fábio Oliveira, Caio acha que Rodolfo será eliminado. Pegou pesado. Fazendeiro teme que comentários sobre o Fiuk Vem apesar da decisão do público na possível saída do sertanejo do BB-21. A formação do 8º quadrante do BB-21 ainda mexe com os nervos dos participantes. Em conversa com Carla Dias e Arthur, Caio revelou que está preocupado com o resultado e confessou que acha que Rodolfo será eliminado. Pior que eu acho que ele vai sair. Acho que ele pegou pesado no comentário sobre a roupa do Fiuk. Pelo jeito foi muito coloído para o Gil falar daquele Gil. Muito sentido. Deve ter machucado. Talvez a interpretação lá fora pode ter sido pesada. Não sei. Jamais queria isso. Mas tem horas que fico com medo de assumir o fazendeiro. Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Ainda no BB-21, Caio e Sá se queimam com Juliette em noite protagonizada por Gil. Rodolfo que enfrenta Fiuk e Carla Dias na próxima terça-feira de 23 foi surpreendido com a indicação do líder na formação do Taredão. Confia os membros. Neste domingo dia 21, com a indicação do líder Gilberto, Rodolfo entrou no Taredão ao lado do Fiuk e Carla Dias que já estavam previamente indicados ao ser ou ao terem sido os dois primeiros a sair da última prova do Líder. Caio ficou empatado com Juliette pela votação da casa. No desempate do líder Gil foi preferido, mas se salvou na prova partilhada. Além da definição do Taredão entre Carla, Fiuk e Rodolfo, a noite foi marcada pela revelação ao vivo de dois votos que Juliette levou, Caio e Sá. A internet foi ao delírio com a formação do Taredão. Confia? Fernanda, cuja conta é Fireworking, que é F-I-R-E, Working, W-O-R-K-N-G, disse assim no Twitter. A Sá botou a Juliette no Taredão. O Gil foi lá, tirou e colocou o amigo dela no lugar. João, cujo nome é J-H-O-N, cuja conta no Twitter é PiscianoLesado, P-I-S-C-I-A-N-O, Lesado, L-E-S-A-D-O, disse assim. Eu queria ser preso que caso as minhas escolhas igual a Juliette foi ao escolher o voto da Sarah. Juliette Certeiro, hashtag BB21. E por aí vão essas postagens, as postagens no Twitter. São duas das algumas postagens que eu citei. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, dá tempo para ler outras postagens. Francisco Ribeiro, cuja conta no Twitter é F-C-O-Perfeição, sem o cedilho, sem o tio, né? Diz, Caio continua procurando Juliette para tentar justificar e diz, Sá me diz que você ia votar em mim essa semana. Hashtag BB21. A maioria das postagens, ou se não todas, estão com a hashtag BB21. Acesso Juliette, cuja conta é Acesso, A-C-E-S-S-O, Juliette, J-U-L-I-E-T-T-E. Juliette descobrindo que a Sarah votou nela. Eu te amo, Juliette. Tá tudo coisado. Hashtag Tim Juliette, cuja conta é Arroba Uai Lima A. Diz assim. Caio, ela, Juliette, não está nem olhando no C-Mais, sabe? Eu não faço questão também, não. Gabriela Magalhães, cuja conta no Twitter é Arroba Gabi I Magal, com quatro L's. Eu fiquei assim quando a Juliette pediu para saber o voto da Sarah. Hashtag BB21. Hashtag Red BB. Saulo Cuxa Conta, no Twitter é A-S-H-L-A-T-A-N-O, T-A-N-O, desculpa. A-S-H-L-A-T-A-N-O. Ashlatano. Lembrando que durante um período desse programa, as torceiras tentaram forçar Sarah e Juliette como um casal. Muito bem, muito bem, muito bem. Na coluna da Fábio Oliveira, filha de Gretchen, se separa de jogador de futebol. Ele agora vive a vida dele, e eu a minha. Jane Miranda conta que há três meses não vive mais com o zagueiro Arthur Jesus, do Boa Esporte. Acabou o casamento de Jane Miranda e o jogador Arthur Jesus, zagueiro do Boa Esporte. A filha da cantora Gretchen foi quem anunciou a separação nas redes sociais, e contou que o casal resolveu colocar um ponto final na relação há três meses. Acabou. Ele agora vive a vida dele e eu a minha. Não usamos mais alianças. Estamos bem, continuamos amigos, porque também continuamos sendo os pais dos nossos filhos. E isso é o mais importante para nós dois. Comentou Jane, que não quis pronunciar antes sobre o fim da união para preservar os filhos e as famílias. Um relacionamento, quando acaba, é muito triste. Machuca as pessoas e até envolve outras pessoas que estão ao redor de um casal com familiares e amigos. É um momento muito delicado para todos os envolvidos. Explicou a influenciadora, mãe de Ana Beatriz, em Rio, e ressaltou que o término foi amigado. Só que a coluna soube que não foi bem assim. Vizinhos do condomínio em que ela mora em Santa Cruz contaram que aconteceu uma confusão no apartamento do casal. Foi um quebra-quebra e muito instigamento. O Arthur saiu de casa ontem, quer dizer, um dia antes da postagem. Ela correu para contar sobre a separação nas redes sociais. Entregou-o com uma moradora. A coluna entrou em contato com Arthur Jesus, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria. A seguir, as notícias das colunas. No WhatsApp, destaque bizarro e a última no J.A. O Jornal André Mãe volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Mãe. Um canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mãe. Fim de Deus. Você sabe o que a flusão tem? Tem piso pra sala? Tem. Tem móvel de madeira? Tem. Materiais de construção? Tem. Decorar sua sala? Também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi-keratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. Alarmes Veri Suri, posso ajudar? Olá, quero instalar o alarme monitorado na minha casa. O senhor sofreu algum roubo? Viajamos o fim de semana e nossa casa foi invadida. Não se preocupe. Enviaremos um especialista de segurança e ele instalará o seu alarme ainda hoje. Muito obrigado. Ficaremos mais tranquilos. Alarmes monitorados Veri Suri. Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 50 50 180 ou acesse verissuri.com.br. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Quer um seguro a partir de R$ 0,85 ao dia e R$ 1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa sua família sossegada. Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você. Sem limite de idade. R$ 3 mil de indenização em caso de morte natural e R$ 30 mil em morte acidental. Além disso, sorteio os mensais de R$ 30 mil pela Loteria Federal. No nosso clube de vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas, exames, medicamentos, bem-estar e serviços odontológicos. Contamos ainda com assistência em inventário e auxílio cesta básica no período de seis meses. Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano. A Atenção Igrejas. Compramos a sua carência também. Ah, tem um pet. Temos planos para os bichinhos a partir de R$ 5. Garanta a tranquilidade da sua família. 3, 2, 7, 9, 8, 8, 0, 0. Santa Casa Copacabana. Com você. Se parar pra pensar Com saúde de quem ama Não dá pra brincar E se o cuidado tem que ser sem fim Pode contar com a sim Uh, pode contar com a sim Soluções pra sua vida melhorar Plano familiar Pra quem ama cuidar Uh, uh, uh Mas conta com a sim Soluções pra você e sua empresa Vem ao lado pra sim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Muito bem, voltamos agora com as notícias Desmentidas pra você De saída da saúde Pazuello exagera Total de vacinados Contra a Covid-19 Às vésperas de deixar o Ministério da Saúde O general Eduardo Pazuello Concedeu uma entrevista coletiva Na tarde desta segunda-feira de 15 Vai fazer um balanço da sua gestão No combate à panda Emida Covid-19 Bastante criticado pela demora Na compra de vacinas contra a doença E por não determinar medidas de isolamento social Com o agravamento do número de casos e óbitos Ele é alvo de um inquérito No Supremo Tribunal Federal STF Sobre suas ações E especulações sobre a troca do comando do Ministério Se intensificaram no fim de semana Na noite desta segunda O nome do médico Marcelo Queiroga Foi confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido Para substituir Pazuello A nomeação, no entanto Não foi publicada No Diário Oficial da União Desta terça-feira Na entrevista coletiva Concedida de imprensa Pazuello afirmou Que adotou total transparência E que todos os esforços A com manter a Covid-19 Foram empenhados Desde o início de sua gestão A lupa Checou algumas das principais frases Do general na coletiva Confia o resultado Eduardo Pazuello Ministro da Saúde Em entrevista coletiva Em 15 de março de 2021 Diz assim Uma das primeiras ações decorrentes Uma das primeiras ações decorrentes Desse diagnóstico Feita após Pazuello Aosso e Meia Saúde Foi de provocar Total transparência De todas as ações Do Ministério E disponibilizá-las Para toda a população brasileira Em junho de 2020 Como Pazuello Ainda ministro interno da saúde O governo federal Restringiu a divulgação De dados de casos e óbitos Por Covid-19 Com a mudança na metodologia O Ministério da Saúde Passou a divulgar Somente os números registrados Nas últimas 24 horas Ao contrário do que ocorria antes Quando o governo Também divulgava os casos E óbitos Que ocorriam anteriormente Mas que só eram confirmados Em datas posteriores Na ocasião O presidente Jair Bolsonaro Atualmente em partida Informou em seu Twitter Que a divulgação dos dados Desse novo formato Permitia acompanhar A realidade do país Ao acumular dados Além de não indicar Que a maior parcela Já não está com a doença Não retrata o momento do país Diz o presidente Entretanto Especialistas criticaram Essa mudança Ao jornal Estado de São Paulo Domingos Alves Coordenador Logo ator de inteligência Saúde Da Faculdade de Medicina De Leão Preto Da Universidade de São Paulo USP Explicou que a nova metodologia Poderia ocasionar Subnotificação dos dados Fazendo com que a divulgação Do número de óbitos E casos por Covid-19 Fosse menor Em relação aos dados reais O empresário Carlos Luizas Que na época Foi chamado por Pazuello Para assumir a Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos Do Ministério da Saúde Diz que os dados Apresentados pelo governo federal Na ocasião Eram fantasiosos Ou manipulados Após a polêmica Ele recusou o convite Para ocupar o cargo No dia 5 de junho Quando o Brasil bateu Recorres de mortos Por Covid-19 O Ministério da Saúde Também adiou A divulgação dos dados Sobre casos de óbitos Na Panda Emi Que costumava ocorrer Às 7 horas da noite Os números passaram A ser informados Depois das 10 horas da noite Acabou o batendo O Jornal Nacional Disse o presidente Jair Bolsonaro Ao ser questionado Sobre a mudança No horário da divulgação O Jornal Nacional Gosta de dizer Que o Brasil É recordista em mortes O tédio do jornal Daí de Globo É exibido Às 8 e meia da noite O ministro Alexandre de Moraes Supremo Tribunal Federal Do STF Determinou em decisão Em Minas de 9 de junho Que todos os dados Sobre a Panda Emi Voltassem a ser divulgados Pelo governo federal Ele considerou haver Uma violação A preceitos fundamentais Da constituição federal Sobretudo O direito à vida E à saúde Além do dever de transferência Da administração pública E do interesse público Em resposta Às mudanças Nos dados divulgados Pelo Ministério da Saúde Um grupo de veículos de imprensa Formado por Folha São Paulo O Estado de São Paulo O Globo O Eistra G1 E o UOL Decidiu criar um consórcio E trabalhar de forma colaborativa Para buscar os números De casos e óbitos Por Covid-19 A corretagem desses números Pelo grupo ocorre Por meio das informações Oficiais divulgadas Diariamente pelos governos estaduais O governo federal Vem divulgando Desde o início da pandemia Em março de 2020 Os gastos específicos Para o combate A Covid-19 Entre eles As transferências Aos estados e municípios Informações sobre o auxílio emergencial E os contratos Por dispensa De licitação Esse painel No entanto Foi criado Durante a gestão De Luiz Henrique Mandetta No Ministério da Saúde Procurada pela lupa A assessoria de imprensa No Ministério da Saúde Não respondeu O ciclo da pandemia Em 2021 Está diferente O vírus acumulou mutações Se tornando mais contagioso E consequentemente Tem causado Ah, é aí Pazueiro dizendo Então vamos lá O ciclo da pandemia Em 2021 Está diferente O vírus acumulou mutações Se tornando mais contagioso E consequentemente Tem causado Maior número de óbitos Foi o que disse Eduardo Pazueiro O Ministro da Saúde Em entrevista coletiva Em 15 de março de 2021 Apesar de alguns especialistas Acreditarem Que as novas variantes Da COVID-19 São mais contagiosas A exemplo da P.1 Identificada em Manaus No Amazonas E estudos mais robustos A respeito São necessários Há um artigo Do Centro Brasil Reino Unido Para a Descoberta Diagnóstico Genômica E Epidemiologia De Arbovírus Cade Afirmando Que a nova variante É até 2,2 vezes Mais transmissível Os cientistas Estimam Que a nova variante É até 2,2 vezes Mais transmissível Os cientistas Estimam Que em parte Perdão Vamos lá de novo Há um artigo Do Centro Brasil Reino Unido Para a Descoberta Diagnóstico Genômica Epidemiologia De Arbovírus Cade Com dois D Afirmando Que a nova variante É até 2,2 vezes Mais transmissível Os cientistas Estimam Que em parte Os indivíduos Já infectados Pelo SARS-CoV-2 Original Entre 25% E 61% A nova variante Seja capaz De driblar O sistema imune E causar Uma nova infecção Mas o texto Deve ser visto Com cautela Já que não foi publicado Em nenhuma revista Científica E não passou Pela revisão Dos pares A Fundação Oswaldo Cruz E o Cruz Que também vem estudando As novas variantes Publicou um comunicado No início de março No qual alerta Para a dispersão geográfica No território De variantes De preocupação Assim como Sua alta prevalência Nas três regiões Do Brasil Avaliadas Sul, Sudeste e Nordeste A nova mutação A nova mutação Estava presente Em mais de 50% Sobre a vitalidade Sobre a vitalidade Da variante Procurador Velalupa A assessoria de imprensa Do Ministério da Saúde Não respondeu A vacinação No nosso país Pelo PNI Que é o Programa Nacional de Imunizações Iniciou-se em 18 de janeiro De 2021 Eduardo Lazzuello Ministro da Saúde Em entrevista coletiva Em 15 de março De 2021 Em 18 de janeiro Ao menos 15 Estados começaram a vacinação Contra a Covid-19 Após a insolene Que deu início A campanha de imunização No país A oficialização Ocorreu na presença De governadores Em um centro De distribuição logística Localizado em Guarulhos São Paulo Local Onde os primeiros 6 milhões de doses Da vacina Coronavac Em tréxito No Instituto Butantan Estavam armazenados O início Da campanha De vacinação Só foi possível Depois que a Agência Nacional de Vigilação Antárea Anvisa Aprovou A unanimidade O uso emergencial Dos imunizantes Coronavac Da farmacêutica chinesa Sinovac Em parceria com Butantan E Cove Shield Da AstraZeneca Universidade de Oxford Fundação Oswaldo Cruz Logo após a aprovação Dos imunizantes Pela Anvisa No domingo de 2017 O governo de São Paulo João Doria Joana Do PSDB Resolveu antecipar A vacinação no estado A enfermeira Mônica Talazan De 54 anos Foi a primeira Pessoa A ser vacinada Contra a Covid-19 No Brasil Já distribuímos Mais de 20 milhões De doses Até agora Foi o que disse Eduardo Pazuello Ministro da Saúde Em entrevista coletiva Em 15 de março De 2021 Das atualizadas Ministérios da Saúde Com informações Até 11 de março Mostram Que foram distribuídas Aos estados 20 milhões De doses De vacinas Contra a Covid-19 Desse total A Secretaria Estaduais de Saúde Até a Universidade De Oxford No entanto Proporcionalmente A população O Brasil Aparece em 67º lugar No ranking Com 5,37 doses Para cada 100 habitantes Até agora Já foram aplicados No Brasil Já foram aplicados No Brasil 11,42 milhões De doses Os Estados Unidos Deu um ranking Em números absolutos Com mais de 107 milhões De doses Aplicadas Seguidos por China 52,5 milhões De doses Índia 29,9 milhões De doses E Reino Unido 25,7 milhões De doses Proporcionalmente A população Gibraltar e Israel Lideram o ranking Com 136,94 E 108,31 Doses Para cada 100 habitantes Respectivamente A maior parte Das vacinas Para Covid-19 Precisa de 2 doses Considerando a América do Sul O Brasil Fica atrás de Chile Na 13ª posição Com 34,48 doses Por 100 habitantes E o Uruguai 65º lugar Com 5,88 doses Por 100 habitantes Atingimos Mais de 11,5 milhões De brasileiros Efetivamente Dos grupos Preuitários Previstos O que já representa 15% Desses grupos Entrevista coletiva O Eduardo Fazelo Dizendo Em 15 de março De 2021 Desde o começo Da campanha De vacinação Contra Covid-19 Até a última Segunda-feira Já 15 Foram aplicados 11,799,498 Doses de vacina Segundo o painel De acompanhamento Do Ministério da Saúde Hein, Mo Vai pingar o colher agora? Já botou Ah, já botou? Ah, tá bom Valeu Isso não quer dizer No entanto Que esse foi o número De brasileiros Imunizados Até o momento Na verdade 8.846.302 Pessoas Fomos vacinadas Com a primeira dose Até 15 de março Esse total 2.973.136 Já recebeu A segunda dose Ou seja Efetivamente 8.8 milhões De habitantes Foram de fato Atingidos O número Mencionado Por Pazuello É 30% maior Esse montante Equivale a cerca De 11,44% E não 15% Como citado Pelo ministro Do total As pessoas Incluídas Os grupos Prioritais Profissionais De saúde Idosos Povos indígenas E quilombolas Entre outros Estimados pelo governo Em 77,2 milhões Segunda página 28 Segundo informações Disponíveis No vacinômico Do SUS 11 milhões E meio De brasileiros Destes grupos Prioritais Foram convocados Nem todos Porém Vão vacinados Até o momento Procurada pela lupa A assessoria de imprensa Do Ministério da Saúde Não respondeu Eduardo Pazuello Ministro da Saúde Em entrevista Positiva Em 15 de março De 2021 Disse assim Totalizando então Em março 38 milhões De doses Num cronograma Que vem se mantendo Desde o início Sem nenhuma alteração O ministro da saúde Eduardo Pazuello Já alterou Em diversas ocasiões A previsão Do número de doses De vacinas Da Covid-19 Em fevereiro A previsão da pasta Era de 46 milhões De doses Até o fim de março Contudo O número caiu Para 38 milhões De doses Em primeiro momento E depois foi reduzido Para 30 milhões Na semana passada O ministro afirmou Que o total Até março Seria entre 25 E 28 milhões De doses Entregues As diferentes previsões Estão relacionadas Ao atraso Na entrega de doses De algumas farmacêuticas Que alteram Quando der uma prevista Inicialmente O ministro reconheceu Que alguns laboratórios Vêm atrasando Em vivo Então a AstraZeneca Nos forneceu A entrega Então a AstraZeneca Nos forneceu A entrega De 12 milhões De doses prontas Que seriam Do laboratório Vêm de ano cedo E esse laboratório Vêm fazendo Uma postergação Da entrega Então até agora Vieram 4 milhões Ainda faltam 8 Se referindo a 8 milhões Disse o ministro Na semana passada Apesar disso Essa não é a primeira vez Que faz o erro Sustento discurso De que não há Atraso no programa Na semana passada O ministro afirmou Que a campanha De vacinação Acontece de forma Encalonada De acordo Com a disponibilização De doses de vacinas Ou seja Conforme o ministério For fechando a cor E a Anvisa For liberando os laços Procurada Pode abrir Pode abrir Aqui ó Ah ok Procurada pela lupa A assessoria de imprensa O ministério da saúde Não respondeu Bota aí Lá dentro de nós Então tá mãe Boa noite Pra você também Mãe Te amo Te amo Te amo Ah eu também Bota aqui meu rádio Pra despertar Ah celular né Mas só que tá despertando Sete horas Vai dar tão baixo Vê aí O volume alto aí Talvez não esteja programado Pro volume alto É Bicho meio Boa noite A graça já foi deitar Vai lá Feitou a piruazinha Não vai deitar Moleque Mas já tu não vai? Já Não Pois é Não É lógico Não Ficou tudo Porque eu não vou levar a vida Pra aquela menina Lá Que diz Não é não Olha Não tá Tá ocupada Não é não É É Vem, vem, vem Vem Sete horas Botou? Botou? Espere Aham É Voltei Sete horas E aí Deixa eu Viu O alarme Bem alto Bem Escandaloso Tá bom Isso aí Isso aí Tá bom Tá bem Tá bem Tá Tá Foi Ok Foi Sete horas E até Não tem que Tava bom Se levantar Se arrumar Aham Agora falta Colocar no carregador Não Isso aí Bota lá no carregador Deixa que ela Mata Então tá bom Ok Deixa eu ir embora Mãe Passar as coisas Mãe 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 Passar o remédio Nas pernas Daquele posto Não vai não Então tá Mãe Super beijo Mãe Boa noite pra você Tchau 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 Bom É Vamos continuar aqui Hashtag Veificamos É falso O vídeo Que atribui Gravação Em hospital Fictício A teatro De covil Dezenove No Ceará Círcula por grupos Do WhatsApp Um vídeo Que compila Declarações Governo do Ceará Camilo Santana E PT Com cenas Que sugerem Ser a UTI De um hospital A fala de Santana Sobre novas medidas De enfrentamento A panda Emia No estado É seguida Por imagens De profissionais De profissionais De profissionais Da saúde Num ambiente Hospitalar Com a legenda Teatro De covil Dezenove O nada De gravação Sugere que a atuação Mostrada No estado É uma farsa Uma vez Que há Uma encenação Diante de várias câmeras Por WhatsApp Leitores da lupa Sugeriam que esse conteúdo Fosse analisado Confia e seguiu Trabalho de verificação Gravíssimo Veja o teatro Do governo Do Ceará Para convívio chinês É uma situação De intervenção Cívico-militar Já Que tristeza Pessoal Divulguem isso Divulguem Isso sim É um terrorismo Genocídio É um vídeo Que circula Em grupo de WhatsApp O vídeo Analisado pela lupa É falso Embora as imagens Que aparecem Na sequência Da declaração Mulher Do Camilo Santana Sejam de fato De um cenário Que imita um hospital Há esse anos Não foram gravadas Pelo governo do Estado Para representar Um suposto caos No sistema de saúde cearense E não fazem parte De um teatro De Covid-19 Como sugere o vídeo Trata-se de um vídeo Promocional Gravado pelo Centro Médico Chamir Um hospital Localizado em Israel Na gravação É possível observar Que os cinegrafistas Falam em hebraico No jaleco Dos personagens médicos Inclusive Aparecem palavras Neste idioma Numa busca reversa Da filmagem Foi possível descobrir Que a gravação Tem circulado Em outros países E sua origem Já foi verificada Por plataforma de checagem Um porta-voz da Unidade de Saúde Confirmou se tratar De um vídeo promocional A agência alemã DPA E ao site bósnion Raskrika Vanier A gravação Das cenas Ocorreu Neste acionamento Do hospital Para mostrar Que é possível Converter o lugar Em um centro De tratamento Um outro vídeo Do canal Do hospital Do youtube Mostra o mesmo local Em ângulos de diferença No primeiro texto Do vídeo Que circula pelo whatsapp Santana fala Sobre medidas De enfrentamento A panda Emia Que anunciaria Em breve Essa gravação Foi feita Doante Vistoria Da montagem De uma unidade De campanha Do hospital De áudio Fortaleza E foi publicado No perfil No instagram No jornal Jornadeiro Em 16 de março Além disso O caos No sistema De saúde Cearense Não é fictício Com 12.897 óbitos Por covid-19 Registrados Em 21 de março O Ceará Ocupa o sétimo lugar Na lista Dos estados Com mais mortos Pela doença Em 1 de março O estado Teve recordes De casos Confirmados Em um só dia Até a última Sexta-feira De 19 Mais de 480 Pessoas Com covid-19 Esperavam Por uma vaga De UTI Na rede pública Só na capital Fortaleza Seis hospitais Atingeram o limite Máximo De ocupação Procurada pela Lupa A Secretaria de Comunicação SECOM Do Governo do Ceará Informou Por WhatsApp Que as imagens Não foram gravadas Em qualquer unidade De saúde do Ceará E nem pelo Governo do Ceará Sobre as ações Mencionadas por Camilo Santana No começo do vídeo A SECOM Afirmou Que se referiu A ampliação As medidas sociais De apoio A população cearense Camilo Santana Usou o termo Esforço Para anunciar As novas medidas Em referência As dificuldades Encontradas Pelos estados Para a manutenção Da capacidade De investimentos E dos empregos Em meio a banda EMEA E falta de apoio Do auxílio emergencial Do Governo Federal A SECOM Também explicou Os valores Questionados Na narração Refere-se ao financiamento Por parte do Banco Interamericano De Desenvolvimento BID De crédito Para ações Do Programa Integrado De Prevenção E Redução Da Violência DREVIO De valor De R$ 290 milhões De reais E também A parceria Com o Ministério Da Justiça E Segurança Pública Que destinou R$ 19 milhões Ao Ceará Para reforçar De medidas Pela redução Da violência Hashtag Veificamos É de 2017 Foto que mostra Governador de Pernambuco Sem máscara Em comemoração Circulou nas redes sociais Uma foto que mostra Governador de Pernambuco Paulo Cama Do PSB E o atual prefeito Do Recife João Campos Do PSB Ao lado de outras autoridades Todos Sem máscara Em uma festividade Segundo a publicação A foto é recente Registrada Durante um churrasco Cidadão de bem Não pode trabalhar E nem abrir seus comércios Enquanto o governador Faz churrasco E muita comemoração Diz a legenda Posto Por WhatsApp Leitores da lupa Sugeriam que esse conteúdo Fosse analizado Confia a seguir O trabalho de verificação Mas olha a atitude Do governador de Pernambuco Paulo Cama E o prefeito do Recife João Campos Dando exemplo Cidadão de bem Não pode trabalhar Nem abrir seus comércios Enquanto isso O governador Faz churrasco E muita pinta Comemoração De que eu não sei Deixe que acompanhe a foto Compartilhar no WhatsApp A informação analisada Pela lupa É falsa A foto registrada Em março de 2017 No município Floresta Em Pernambuco Portanto Muito antes do início A pandemia Da Covid-19 A informação foi confirmada Em nota Pela assessoria de imprensa Do governo de Pernambuco Na ocasião O hoje prefeito do Recife João Campos Do PSB É a chefe de gabinete Do governo do estado Não é possível saber Quem registrou a foto Entretanto Outros vestidos Confirmem Ou melhor Permitem confirmar Que o fato Ocorreu em março de 2017 O governo de Pernambuco Paulo Cama Do PSB Estive no município de Floresta Em 24 de março de 2017 Para inaugurar Uma quadra poliesportiva A coberta Diversos portais de notícias Registraram fato É possível ver nas fotos Que Paulo Cama De camisa social amarela E outras autoridades presentes Como o deputado estadual Rodrigo Novaes PSB De camisa preta Usavam os mesmos trajes Que aparecem no registro Que circulam nas redes sociais Uma outra foto Publicada em 25 de março de 2017 No Instagram Dois prefeitos de Parnamim E Tarso de Pons Também comprova Que o registro Foi feito em Floresta Em Pernambuco O quadro que aparece no fundo Na foto Que circula nas redes sociais É o mesmo que aparece No registro publicado Na conta do ex-prefeito Hoje acompanhei Parte do Pernambuco Em Ação Projeto do Governo do Estado Junto com Paulo Cama Seus secretários Alguns deputados E demais prefeitos da região Almoçamos em Floresta Cidade do amigo Rodrigo Novaes Depois seguimos Para a solidariedade Na inauguração da quadra Escola do deputado Afonso Ferraz O dia que terminou Na casa do deputado Fedal Caio Maniçoba Diz o ex-gestor Em seu Instagram A foto Vem sendo compartilhada Para ionizar Entre aspas As medidas adotadas Pelo governo de Pernambuco Para conter a panda Emia da Covid-19 Até o dia 28 deste mês Apenas os serviços essenciais Estão autorizados Para funcionar Em todo o Estado Checagem similar Foi feita por Aos Fatos E Fato ou Feito Do grupo do grupo Milhares de aranhas Tentam escapar De enchente Na Austrália A enchente Que varre a costa leste Da Austrália Desde o fim de semana Está provocando Uma cena digna De filmes de terror Milhares de aranhas Tentando escapar De áreas alagadas Com dificuldades Um grande número De aranhas Pode ser visto Nadando Rumo a um local seguro A cena abaixo Foi registrada por Matt Loverfoss De Kintela Creek Os arquinídeos Estão até escalando As pernas As pessoas Em uma tentativa De escapar Nas chuvas recordes Disseram Testemunhas Ao Gordon Sheney E Steve Hawley Disseram Que as aranhas Cobriam toda A extensão Da grade No açude Penrith No oeste Sydney Havia também Lagartos Formigas Basicamente Todos os insetos Grígolos Todos apenas Tentando fugir Das águas Da enchente Meu marido Firmou Porque eu Não estava Conseguindo Chegar perto Disse Sheney Quando ele Estava parado Ele tinha Aranha subindo Por suas pernas Um lagarto O usou Como um poste Para fugir Da água Acertou Ela O estado De Nova Gases Do sul Foi atingido Pelas piores Enchentes Em 60 Anos Com chuvas Torrenciais Que devem Continuar Por mais Um ou Dois Dias Três Dias De chuvas Torrenciais Deixaram As rodovias Submersas Com carros Até o Parabrisa Coberto De água A Austrália Retirou Milhares De moradores Dos suburbos No oeste Sydney As aranhas Decidiram Fazer o mesmo Por conta Própria E a última do jornal André Amorinho Jornal Cheio de notícias Até o fim O palito E o buraquinho O filho pergunta Para o pai Como é que foi feito O pai E o pai responde Bom O papai tem um palito E a mamãe Um buraquinho Coloquei o palito No buraco Da mamãe E você nasceu No dia seguinte O garoto Pega um palito E coloca No buraco Da parede E sai uma barata O menino diz Oh peste feia Só não te mato Porque você é Meu filho E com essa Eu vou Muito obrigado Pela companhia E pela audiência Jornal André Amorinho Edição De terça-feira 23 de março De 2021 Fica por aqui Um beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De quarta-feira 24 de março De 2021 Se Deus quiser E os anjos Que eu permitiu Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor gerando Que eu desejo vocês Abençoado 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 A cobertura Deu E delicado Com vocês Assim é Abençoado Nós não somos Os criadores Do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui Fui Abençoado 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 Abençoado